Agora tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua é a oportunidade que você tem de mostrar o problema que está enfrentando no teu bairro, na tua rua. E claro, nós iremos buscar aí, tentar solucionar, tá certo? E hoje eu recebi a imagem da Kelly Barbosa, risco de acidente. Tá no jeito, diretor? Olha só o tamanho do buraco e onde as crianças estão brincando. Isso aqui, gente, é obra da prefeitura, tá? Uma coisa é uma coisa. A prefeitura está executando obras na Avenida Jari Mercante, abriu esse buracão aqui. Aí choveu, nessa semana choveu bastante. E aí as crianças estão fazendo aí, ó, de piscina. Ó o guri aqui. Sai daí, guri! Mas, gente, olha o risco. Olha o risco disso desabar a cabelo de um moleque desse. Ou então de... Olha o guri. Ó, tá pelado o guri lá, rapaz. Tomando banho na lama lá, no peladão. Nós vamos entrar em contato com a prefeitura pra tentar, pelo menos, né, cercar isso aí, ó. E atenção vocês que moram aí na próxima da Jari Mercante. Né, o papai e a mamãe aí, fala pra essa criança. Ó lá os guri lá, ó. Brincando na lama. Gente... Isso aí vai dar um bicho de pé. Já teve bicho de pé? Bicho geográfico. Isso aí não é piscina, não, guri usado. Não é piscina, não, guri usado. Sai daí. Já pensou se aquela parede desaba na cabeça do moleque desse? Olha aí como tá, ó. Choveu muito forte essa semana. E a guri usada fazendo aquele negócio de piscina. Olha o risco. Um acidente fatal ainda, né? Pelo amor de Deus. Kelly, obrigado por você ter enviado esse vídeo pra nós. Faça igual a Kelly. Manda pra gente seu vídeo reclamando aí da rua do seu bairro, da falta de luz, hein? Qual for o problema, né? Nós iremos mostrar. Inclusive, estamos aguardando ainda a Sanessu de ontem, lá na Avenida Rosário Congro. Daquele cano de tubulação passando bem no meio. Da boca de esgoto lá. Da boca de lobo. Estamos aguardando, tá certo? TVC na rua.